No segundo dia de eleições aqui no Congresso Nacional, o Senado definiu a composição da nova mesa diretora. Depois de eleger ontem Rodrigo Pacheco, do DEM Mineiro, como presidente, as demais cadeiras foram preenchidas hoje. A primeira vice-presidência ficou com o MDB e a segunda com o Podemos. As quatro secretarias foram distribuídas para PSD, PP, PT e PDT. E as vagas de suplência para PL, MDB e cidadania com o posto ficando vago. Do outro lado do parlamento, mais uma vez, houve adiamento da decisão. Ontem, Arthur Lira, do Progressistas, alagoano, venceu a disputa pela presidência e imediatamente anulou a eleição para os outros cargos da mesa, revogando decisão do antecessor e adversário Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, que aceitou o registro fora do prazo do bloco oposicionista apoiado por ele e capitaneado pelo MDB. O argumento do bloco, perdão, era de que um problema técnico no sistema da Câmara gerou esse atraso no registro do bloco. Lira não aceitou esse argumento, revogou o registro, o que na prática segura mais cargos a seus aliados na mesa diretora. Essa repercussão foi negativa em relação ao caso e fez Lira mudar de ideia. E agora o presidente tenta negociar com a oposição um acordo para preencher as vagas de maneira mais igual para a mesa diretora. De Brasília, Lucas Scherer. E a eleição de aliados do presidente Jair Bolsonaro para o comando das duas casas do Congresso provocou uma injeção de ânimo no mercado financeiro, de olho na pauta das reformas fiscais. Pesquisa da Associação Médica Brasileira revela insatisfação dos profissionais da saúde no país. Os médicos reclamam do excesso de trabalho e criticam a atuação do Ministério da Saúde. E as notícias animadoras no esforço contra o coronavírus. A vacina russa Sputnik V tem mais de 91% de eficácia. Assuntos para o advogado João Santana e para o filósofo Luiz Felipe Pondé. A gente espera você aqui no Jornal da Cultura, às 9 da noite. Até já.